Olha, na próxima segunda-feira, o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar a audiência pública para discutir com advogados e a população medidas para agilizar a tramitação dos processos. A repórter Sara Medeiros tem os detalhes. Olá, Sara. Essa audiência pública vai ocorrer aqui mesmo, no Tribunal Regional do Trabalho. É uma audiência que é aberta à sociedade. A gente vai saber mais detalhes de que vai tratar com o desembargador, o doutor Tennyson Doria. Doutor Tennyson, é um assunto de grande relevância. Explica para a gente como é que vai ser debatido essa questão da celeridade nas ações de primeiro grau. Pois não. A audiência pública, ela foi convocada, foi uma iniciativa do Comitê de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição. Em que consiste? Qual é a finalidade dela? Pois bem, a audiência, ela visa convidar a sociedade a participar através das suas entidades representativas, sindicatos, federações e associações. Todo o público que vem à Justiça do Trabalho de forma rotineira e cotidiana. Quais são efetivamente as necessidades da população? E é isso que a Justiça do Trabalho está querendo ouvir. Nós estamos abrindo espaço para que as pessoas, esses órgãos, através de seus representantes, eles são previamente habilitados. Nós já lançamos um ato de convocação. Nesse ato é indicado à instituição o seu representante e qual tema que será abordado. A partir daí, haverá toda uma avaliação do que foi, do que nos será repassado, para a partir daí o que é possível ou não implementar. E o objetivo realmente do TRT é que esses processos, eles sejam resolvidos ainda no primeiro grau, para que tenha mais celeridade? Sim, a finalidade é que o jurisdicionado, ele tem uma prestação jurisdicional eficiente, célere e eficaz. O nosso regional sempre teve essa preocupação de atender a população de maneira rápida. Então, com isso, nós queremos aprimorar o serviço da Justiça do Trabalho. Essa é a fundamental importância. E também trazer à sociedade a importância da Justiça do Trabalho para o nosso Estado, para o país. Nós que recentemente sofremos cortes orçamentários, no percentual de 30% na sua manutenção, que é o custeio, e também 90% no investimento. Então, a sociedade virá a público dizer da importância da Justiça do Trabalho e, efetivamente, quais são as necessidades dela. Doutor Tênis, muito obrigada pelas informações. Então, fica aí o convite na segunda-feira, aqui no auditório do TRT. Segue aí no estúdio. Está bem, Sara. Muito obrigado. Boa noite.